Puxa uma cadeira e senta porque eu vou te contar a história desse cara aqui. E se você estiver assistindo no celular, vira ele pra ficar melhor. O cravo da Índia é uma especiaria aromática de grande importância histórica e cultural. Originário das Molucas, na Indonésia, o cravo era conhecido na China antiga pelas suas propriedades medicinais e aromáticas. Por volta do século III a.C., os chineses já utilizavam em sua plenária na medicina tradicional. Foi durante as grandes navegações dos séculos XV e XVI que o cravo da Índia se tornou uma das especiarias mais cobiçadas pelos europeus. Portugal e Espanha lideraram as primeiras expedições em busca de uma rota marítima para as Índias, buscando acesso direto às especiarias sem depender das rotas terrestres controladas pelos árabes. Em 1498, o navegador português Vasco da Gama alcançou a Índia contornando o Cabo da Boa Esperança e estabeleceu a primeira rota marítima direta entre a Europa e a Ásia. Esse feito impulsionou o comércio das especiarias, incluindo o cravo da Índia, que passou a ser cultivado em outras regiões como Madagascar, Zanzibar e também Brasil. Durante as grandes navegações, um dos momentos mais marcantes foi a primeira jornada de circunnavegação liderada pelo navegador português Fernão de Magalhães. Em 1519, Magalhães partiu da Espanha com cinco naus em busca de uma rota alternativa para as Índias, navegando para o Oeste, em direção ao Novo Mundo. A expedição de Magalhães tinha como objetivo evitar o conflito com Portugal, que detinha o monopólio das rotas marítimas para as Índias Orientais. Ao contornar a América do Sul pelo Sul, Magalhães descobriu um estreito que hoje leva o seu nome, o Estreito de Magalhães, que conecta o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. E, inclusive, esse aqui sou eu atravessando o Estreito de Magalhães em janeiro de 2024. Após atravessar o Pacífico, a expedição de Magalhães chegou às ilhas das especiarias, onde encontraram o Cravo da Índia e outras valiosas especiarias. A viagem continuou sob o comando de Juan Sebastião Eucano após a morte de Magalhães nas Filipinas e retornou à Espanha em 1522, completando assim a primeira circunnavegação conhecida. Essas navegações em busca do Cravo da Índia contribuíram significativamente para a formação geopolítica global, ao estabelecerem rotas comerciais que ligavam continentes e possibilitavam o intercâmbio cultural e econômico entre diferentes povos. O comércio de especiarias foi um dos principais motores da expansão marítima europeia e influenciou diretamente a colonização de territórios em busca de recursos naturais, gerando disputas e conflitos que moldaram o mapa político mundial. Atualmente, o Cravo da Índia é obtido principalmente da Indonésia, Madagascar, Sri Lanka, Tanzânia e Brasil. É uma especiaria amplamente utilizada na culinária, na indústria de perfumes e na medicina tradicional. No agronegócio mundial, o Cravo da Índia tem relevância tanto como produto de exportação, quanto como insumo para a indústria de alimentos e cosméticos, sendo valorizado por suas propriedades aromáticas e terapêuticas. Em resumo, o Cravo da Índia é mais do que uma simples especiaria. Ele é um símbolo de interconexão global resultante das navegações europeias que influenciaram profundamente a história e a geopolítica do mundo.